Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Bate-Papo. Espero que vocês estejam curtindo as nossas conversas. Para quem não teve oportunidade, o nosso canal do YouTube tem todas as conversas que nós já fizemos. Eu acho que vale a pena, como eu sempre digo, por favor ajudem a gente no canal, compartilhem esse conteúdo, curtam, porque isso ajuda bastante para que esse conteúdo chegue para mais pessoas. E hoje eu acho que eu estou, eu gosto de começar sempre assim, que esse é um assunto importante. Mas a verdade é que é, a verdade é que a gente estava falando de um ponto, acredito que essencial para toda e qualquer empresa. Independente do seu tamanho, independente do porte da empresa, do que a gente vai falar aqui é absolutamente essencial. E eu estou falando justamente do momento que você deve inovar, do dilema da inovação. E é realmente um dilema para muitas empresas, porque é o timing certo? O que eu devo fazer? De que forma eu devo inovar? Para onde eu devo ir? Crio uma inovação disruptiva, uma incremental? Para onde que eu vou? O que eu faço? Como que eu inovo? Então a gente vai falar de tudo isso aqui um pouco, mas obviamente não vai ser eu quem vou falar a respeito disso. Bom, agora eu estou com uma convidada especialíssima aqui, Lilian Prima Albuquerque. Obrigada. Seja muito bem-vinda. Lilian, eu estou vendo aqui o seu currículo, eu não quero perder nada, então eu vou, se você me permite, eu gostaria de ler, até porque eu acho um currículo bastante extenso e super interessante. Então vamos lá. A Lilian é CEO e co-founder da Mobile Mobilidade Elétrica, executiva de tecnologia, VP do Conselho Consultivo do Instituto Êxito Latino-Americano de Empreendedorismo e Inovação, e VP de TI na Anefac, colunista na Nova Brasil FM, IG Empreenda, Ed News e Startupi. Eu estou errado ou eu vi você ir na Jovem Pan alguma vez? Não, na Jovem Pan. Não era na Jovem Pan, então eu estou errado. Você já viu na Nova Brasil FM. Nova Brasil FM, boa, que está inclusive aqui. Mas o que você pode dizer? O espaço é seu. O que eu não falei aqui a teu respeito? Invisto em startup também. Putz, Grilo, eu tenho uma startup que eu queria, você me investe, será? Se eu vou, depois a gente conversa, eu tenho umas ideias interessantes. Também é investidora antes de startup? Sim, eu invisto pelo um pool de investimentos, que é um pool ladies. A gente investe em startups que tenham mulheres na liderança, é uma tese específica. Ah, que legal, até um propósito. Sim, a gente já tem 11 diretas investidas e tem outras que eu invisto por um outro modelo, que aí é um valor mais diluído, aí tem bastante startup. E você, a gente estava conversando antes de começar o podcast, você estava falando sobre a mobile. Sim. E eu achei super interessante o modelo, porque a gente viu esse modelo de mobilidade elétrica aqui, que aconteceu em São Paulo, infelizmente ele acabou não pegando, mas você parece que está com outro modelo que não é exatamente igual ao que estava sendo feito. Sim, vou contar. Como é que funciona? Vou contar para vocês da mobile. Bom, até para entrar na mobile, vou contar um pouquinho sobre como é que eu cheguei nela, né? Sim. Que eu acho que é também importante. Eu trabalhei bastante tempo na IBM, é uma empresa de tecnologia, eu sempre fui desde nova muito empreendedora e comecei a empreender novinha, com 12 anos de idade, com comércio, na frente do comércio do meu pai. E que não deu certo. 12 anos de idade? Com 12 anos, eu resolvi vender brinquinho na frente do comércio do meu pai, porque meu irmão me dava o ticket alimentação dele, eu trocava por dinheiro, porque eu sempre ajudava ele com as coisas de casa, enquanto meus pais trabalhavam, e aí ele me dava aquela mesada. E eu trocava por dinheiro e resolvi comprar aquelas coisas na 25 de março, quando minha mãe ia comprar coisas para o comércio que eles tinham. E acabou não dando certo, eu brinco que foi o primeiro negócio meu que faliu. Identifiquei a persona errada, porque não dava para vender na frente do comércio deles, eu tinha que estar vendendo na escola, eu tinha que ter pensado em um outro modelo. Enfim, foi parte da minha vida isso. Não pivotou? Então, eu pivotei, aí eu resolvi estudar mesmo, e fui estudar informática, que aí é onde eu entro na tecnologia, que é um dos temas que com certeza se está abordando aqui também. E aí eu comecei a trabalhar numa escola de informática, que eu fui para ser aluna, eu fui aluna e depois eu fui ser monitora. Quando eu cheguei para ser monitora, o professor da escola faltou, e aí a dona da escola falou, olha, você vai ter que entrar na sala de aula e dar aula. E aí dali eu virei professora, ganhei oito turmas, e aí segui pela carreira de informática, me formei em sistemas de informação, também ganhei bolsa da Cisco System, que era um curso de tecnologia de redes, virei professora da Cisco, até que eu fui parar na IBM. Nossa, que legal. E aí, trabalhando na IBM, e ainda assim ainda fui professora no CIE, que era onde eu tinha conseguido a bolsa, então todo lugar que eu passava, eu estudava e virava professora depois do tempo. E aí fui para a IBM, lá foi uma carreira de quase 16 anos, nove posições envolvendo posição de liderança também, conhecendo muito o ecossistema, me conectando muito com as empresas, com os levels de empresas, principalmente quando eu fui atender um dos modelos que envolvia os ASVs, que eram independent software vendors, os MSPs, que eram os Manager Service Providers, e os CSPs, que eram Cloud Service Providers. E aí eu sempre olhava o portfólio de tecnologia da IBM e via como é que a gente conseguia encaixar nas soluções que esses clientes tinham. E eu via cada vez que alguns tinham um mindset startup, um mindset que eu olhava de uma forma diferente para o mercado, e outros tinham um mindset mais incumbente, aquela coisa mais maior, né? Bem maior. E eu tive a experiência de ir para o Vale do Silício, conhecer o Vale, lá eu me conectei com esse ecossistema, fui para o Summit da Singularity, eu pegava as férias e sempre ia estudar alguma coisa, era isso que eu fazia. Eu gostava sempre de ser divertido, mas também aprender alguma coisa. Também tive a oportunidade de ir para o ecossistema de Israel, conhecer o ecossistema de Israel, e aí cada vez mais conectada com startup, já mentorizava startup, porque na IBM a gente tinha um programa de desenvolvimento de startups oferecendo cloud, aí eu fazia mentorias, fazia avaliações de board, eu fui do board da Fiesp, de algumas aceleradoras, como quem quer ser um unicórnio, e também da Gênova Empreendedorismo, então eu ia para os boards, sentava, olhava o que a startup estava fazendo, e dava minhas considerações nos pitches que elas faziam. E eu acho que tudo é uma construção de momento, né? Você vai permeando as áreas, vai caminhando, até que chega um momento que é a hora de... De objetiva, para mim parece que você tinha as coisas muito objetivadas na sua cabeça. Eu sempre fui a cada dois anos fazer um movimento, tanto que na própria IBM, as nove posições, eu tinha sempre um movimento depois de dois anos. Dois anos, dois anos e meio, era próximo nível para onde eu ia. E aí quando surgiu a oportunidade de ir para a startup, de abrir realmente a mobile, no início com dois sócios, hoje estou eu e mais um sócio, eu acabei fazendo a aquisição da parte do outro sócio por questões estratégicas e necessidade de vida de um deles, de mudança até de país. E aí a gente, eu resolvi aterrissar esse modelo, testamos o modelo, e estamos aqui, vivos, construindo, desbravando a mobilidade, envolvendo a mobilidade elétrica, a mobile, a gente trabalha muito o aspecto de cultura, ou seja, eu quero trazer para o mundo realmente, trazer para o Brasil, o aspecto cultural envolvendo a mobilidade, envolvendo a micromobilidade, e quando a gente olha, a gente tenta trabalhar alguns segmentos. E hoje eu tenho atuado muito mais no B2B antes de ir para o B2C, porque a gente acredita que a gente trabalha dentro das organizações para depois as pessoas realmente usarem fora. Um dos modelos é oferecer isso para as empresas, ou seja, as empresas podem ter seus patinetes customizados, patinetes mobile, utilizando nas suas plantas para facilitar o translado de um ponto para outro, para utilizar, para ir para um almoço, para ir para algum ponto, e esses patinetes podem ser também com ativação de mídia. Então, isso é bem interessante. Além de trazer uma experiência diferente, trabalhar com algo que energiza o ambiente, porque você trabalha algo que é diferente. Eu acho que é um modelo de negócio bastante diferente do anterior que nós tínhamos na cidade, eu acho mais controlado, inclusive. Nesse momento, sim, a gente está nessa fase desse trabalho controlado, tanto que um outro modelo é oferecer isso para eventos, ou seja, hoje a mobile já oferece seus modelos para eventos. Então, por exemplo, Copa Truck, nós estivemos lá e quem utilizou foi o staff. A equipe utilizou os patinetes. E teve até um momento interessante, tinha uma ambulância parada, tinha um patinete do lado, e eu cheguei e falei, nossa, será que alguém caiu? Não, o patinete foi socorrer o acidente, ele chegou antes que a ambulância. Ou seja, olha que interessante, né? Até a gente, às vezes, se preocupa, e na verdade, não. Ele é um ativo que, se bem utilizado, ele pode resolver muitas situações, né? Eventos que a gente já fez, como o Ferrari, o Sinho Piquet, todos com ativação de mídia. A gente já fez o Smart Outlet também, onde a gente fez uma ativação da mídia, utilizando os patinetes. A gente já testou esse modelo em parque também, onde eu uso o B2B2C. Então, a gente foi trabalhando e testando todos esses modelos, utilizando os modelos como MVP, ativando alguns clientes. Temos novas ideias também de desenvolvimento e sempre pensando também em trazer educação vial. Todos os nossos patinetes, eles têm tag de educação vial. Então, está lá informando o usuário que ele não pode sair sem capacete, que não é para andar mais de duas pessoas num patinete, que ele tem que utilizar as duas mãos no guidom, que ele não pode estar alcoolizado para fazer o translado com o micromodal. Todas essas informações, entre outras, estão lá no tag para que a pessoa saiba. Porque, às vezes, a falta de informação, ela acaba gerando uma certa... Eu acho que foi o que aconteceu no modelo no modelo que a gente tinha aqui, né? Sim. Porque, realmente, a gente depende muito do bom senso das pessoas. Vamos lá. E depender do bom senso nunca é bom. Se você não tiver um pouco de educação no meio disso, aí não vai funcionar. Eu acho que é um modelo interessante. Eu lembro que quando eu era criança, eu tinha... Inclusive, eu tenho uma carteirinha que o Detran ia na escola e ele ensinava você a utilizar biciclo, monociclo, triciclo ou não motorizado. E ele explicava as regras de educação vial. Eu guardei essa carteirinha. Foi interessante que foi um flashback. Na hora que eu olhei, eu falei, nossa, olha isso. Já estou com a micromobilidade e tratando disso já faz tempo no meu subconsciente, né? Sim, sim. Outra coisa interessante é que eu amo cavalo. E cavalo foi o primeiro meio de transporte. Então, a mobilidade já vem de tudo isso, né? Sim. Então, é uma coisa que a gente vem trabalhando e que eu acredito muito, que é um mercado muito grande, que globalmente é utilizado. Tem desafios no mundo inteiro? Tem. Mas funciona. E na hora que a gente pensa num mundo onde a gente precisa de um mundo mais sustentável, com menos poluição, na hora que eu utilizo um patinete que não tem emissão de CO2, eu deixo de estar tirando um carro da garagem. Só que, óbvio, que a gente tem vários desafios no país, envolvendo também a necessidade de ciclofaixas ou ciclofaixas alternativas permanentes, para que a gente possa ter a locomoção de um relevo ok para poder chegar de um ponto no outro, né? Então, tem muitas coisas que a gente precisa que realmente, culturalmente, tanto o poder público quanto o privado caminhe em conjunto para que as coisas aconteçam. É, você tem um histórico bastante interessante. Eu acho que a sua carreira é feita disso, né? Feita de inovar, né? Você teve aí o ponto que você contou sobre a sua carreira, onde de dois em dois anos você buscava outras coisas, enfim, isso é ter um objetivo de vida que muitas pessoas não têm, né? Já começa daí. Agora, às vezes eu me pego, né? Principalmente durante a pandemia, onde eu acabei olhando, onde a gente ficou muito mais evidente a situação da inovação. Muita gente se falou, acho que nunca se falou tanto de inovação quanto no momento de pandemia. Falar, tem que inovar, cara. Mas, cara, inovar para onde? Eu estou sem dinheiro, eu estou sem público, eu não consigo vender para ninguém, porque o meu público da minha loja física não compra mais aquela minha loja física. Ok, mas o que você pode fazer para encontrar o seu público? O que você pode fazer para pivotar em pouco tempo? Isso é um dilema para muitas empresas, né? Porque existe um medo, existe uma série de coisas aí que existe até o board que muitas vezes não, que é acionistas, que não querem, que você tem que, no final das contas, principalmente para a grande empresa, demonstrar resultado. Mas, você contou tanta coisa bacana sobre você, como pessoa Lilian, que você quis para a sua carreira, e onde você acabou se colocando ou entrando dentro desses desafios, principalmente em startup, que é um baita desafio. Mas, a pergunta é, qual que é o momento certo para se inovar? Talvez seja a pergunta que vale um milhão de dólares. Eu acho que, assim, não é dizer momento certo, que todo momento é momento de inovar. Eu acho que cabe a gente sempre refletir se o que a gente está fazendo é onde a gente quer se manter ou se a gente quer ir para o próximo nível. E, na hora que a gente fala em inovação, não é simplesmente uma empresa. Inovação está em inovação no ser humano. Como é que eu sou melhor amanhã do que eu fui hoje? E como é que a minha empresa pode ser melhor amanhã do que ela é hoje? Tudo tem fases, tem passos, tem steps que têm que ser desenvolvidos. E, quando a gente pensa no aspecto empresa, eu tenho muito mais uma visão-conselho. Por exemplo, a própria Mobile eu queria um conselho consultivo que são amigos, que eu falei, gente, não consigo pensar na minha operação só, na minha operação e pensar na estratégia e fazer conexões e fazer tudo quando eu estou dentro do negócio. É muito mais difícil. E, na hora que você convida amigos, cria um conselho, cria uma estrutura, essas pessoas, por mais que você não tenha agendas constantes, elas te dão insights, elas te mandam informações, elas te conectam com coisas que estão relacionadas com o seu mercado porque elas estão de olho em você. Então, o conselho consultivo, ele também é importante por isso, porque ele te ajuda a pensar em novos modelos. Então, na hora que você fala do board, o board, ele é super importante dentro das empresas, inclusive para avaliar o que é e o que não é. Agora, o ponto é, eu penso muito no Open Innovation, nas coisas novas que podem ser criadas. E, às vezes, a gente tem uma estrutura muito grande que a empresa está sempre indo para um mesmo caminho. Às vezes, é necessário você tirar cinco cabeças, dez cabeças, pessoas e criar uma área de Open Innovation para pensar em coisas novas que elas não vão estar dentro daquela operação constante. E aí, essa área em específico pode avaliar o que está acontecendo no mercado e o que pode estar fazendo sentido. Porque quando você está dentro do modelo é muito mais difícil. Eu, por exemplo, avalio e invisto em startups, dou mentoria para startups. Eu consigo trazer insights porque eu estou do lado de fora muito mais fácil do que se eu estivesse dentro da operação. Porque eu consigo ter uma visão mais macro. E isso tem agregado muito no mercado. Tanto que um dos fatores é eu investir em startup e mentorizar startups porque eu aprendo para mim. Eu acabo monetizando, é algo que é interessante, só que eu também trago insights para a minha própria startup. Então, estar nesse ecossistema ele acaba me ajudando também a inovar no que eu estou fazendo. Por mais simples que seja, por estar em um programa de aceleração, por vir alguma coisa que a outra startup está fazendo que eu não pensei ou por algo que eu esteja fazendo que eu posso agregar para ela. Então, essa troca é muito relevante. Agora, quando você fala em aprovar, eu sempre acredito no modelo de convencimento. Vamos mapear dentro da estrutura quem são as pessoas chaves para convencer aquele líder necessário para a aprovação daquela inovação. Sei lá, você quer fazer uma transformação digital, precisa de um investimento e nesse investimento vocês precisam de um budget que ele tem que ser aprovado e só o líder X, o presidente, vai conseguir aprovar. Quem são as pessoas que esse presidente mais escuta, né? Quem são as pessoas que eu tenho que colocar junto comigo para me ajudar a aprovar esse modelo? E aí, criar um conjunto, criar um grupo mesmo, criar pessoas, sei lá, o diretor XYZ, eu acho que fazer uma abordagem, conversar com eles, falar isso aqui faz sentido e todos entenderem que faz sentido para depois subir isso para um board. Porque você ganha mais força quando você divide a ideia e constrói algo em time. Eu sempre pensei muito assim e eu faço muito isso no Instituto Êxito. Eu sou vice-presidente do conselho quando a gente tem alguma ideia que eu sei que ela vai demorar um pouco mais, eu sempre questiono quando eu chego aos temas no conselho, eu sempre pergunto who, what, when and how, né? Quem, como, quando e por que a gente vai estar fazendo esse projeto? Porque tudo custa dinheiro. E aí, depois disso, a gente leva para o comitê, entende do conselho, eu tenho algumas pessoas estratégicas com quem eu converso, falo, agora vamos subir? Vamos. Estamos embasados em três, quatro, porque vai ser mais difícil a gente receber ou não. E é mais confiável também quando outras pessoas te ajudam a pensar junto, né? Eu gosto do que você está falando, mas eu fico pensando aqui, cara. Aí me lembra, me vem bem um nome na cabeça, a Kodak, né? Se a gente olhar para o passado de grandes empresas que perderam o timing da inovação, só que no caso da Kodak foi uma coisa muito engraçada, porque no final do dia quem inventou a câmera digital foram eles. O que você está falando faz sentido para mim, mas por que não funcionou com eles? Por que eles efetivamente criaram o negócio e não resolveram não seguir em frente? Quer dizer, imagino que alguma cabeça muito louca lá de ir falando, cara, que negócio bacana a gente criar uma câmera que não precisa de filme, né? Então, assim, se a gente for ver, eu acho que esse sentimento, ele começou a florar, eu acho que, nas outras empresas porque eles viram o histórico de empresas como Kodak, como Nokia, como Blackberry, que eu lembro de um vídeo do presidente da Blackberry falando, esse negócio de teclado touch, isso não vai pegar, isso não existe, que era quando estava sendo lançado o primeiro iPhone, para ele era o teclado físico porque não ia pegar e ele não foi e a gente já sabe a história. Mas, no caso da Kodak é muito engraçado porque a situação foi inventada lá dentro. O que acontece? O board não aceitou? O que na tua opinião pode ter rolado? Olha, é até difícil a gente saber a resposta específica, né? Mas eu acho que quando a gente, eu sempre acredito que você tem que criar boards que olhem diferente. Conselhos que pensam diferente. Por exemplo, eu me formei em conselheira Trends Innovation. Eu não quero pensar com uma cabeça puramente só governança. Não é só número. Tem coisa que não é número. Tem coisa que é pensar lá na frente que você está fazendo um investimento e que você tem um risco. A startup é assim. A startup é você também ter um risco de investimento, mas pensando numa ideia que ela possa realmente ser escalável, que ela possa crescer, que ela possa ser disruptiva, que ela seja algo novo. Então, eu acho que falta um pouco nas grandes empresas eles trabalharam dessa forma. O que está mudando? Porque hoje em dia as empresas estão incorporando as startups dentro do seu segmento. Ou explitar também, né? Ou explitar. mas elas estão trazendo para dentro do seu portfólio em vez de elas estarem criando novas soluções. Sim. Então, elas já estão testando esse modelo com risco menor. O que antes era muito diferente, que nem a área de compras. Tinha que ter lá X processo de cadastro, quatro cotações, um modelo de uma startup não tinha como entrar porque não atendia todos os critérios. Hoje, uma área de compras nas empresas já está começando a ser revista e tem uma área de compras específica para olhar o modelo de startup. Porque tem o risco de liability da não entrega do cliente, tem algumas coisas. Mas esse risco tem que ser inserido. Porque na hora que você pensa em inovação, você tem que pensar o que o mercado está pedindo, né? Como é que eu endereço essa dor muito mais rápido? Eu acho que o timing na Kodak talvez tenha sido algo que eles não tenham percebido tão bem. Será também que não aconteceu uma situação de medo de se canibalizar o produto principal que era o filme? Fotográfico? Pode ser? Porque você imagina, vou criar uma... Quer dizer, vou criar um concorrente para mim mesmo? É, mas não adianta. Mas é a mesma coisa com o Blackberry. Na hora que chega o iPhone, a gente também tem que ver como é que eu estou criando algo novo. Eu tenho que estar toda hora me reinventando. Daqui a pouco a frota vai mudar. Eu brinco com os meninos. Eu falo, olha, a gente está andando de patinete, mas sei lá, daqui a um tempo a gente vai andar de drone. Porque não dá para ficar aqui só pensando que vai ser isso. Mas em linhas gerais, eu acho que do que você está falando, eu acho que também toda empresa precisa meio que... Não sei se eu estiver errado, mas eu tenho uma opinião de que todo ser humano de alguma forma precisa ser um pouco inovador. Ele precisa pensar um pouco... Eu lembro que muitas pessoas, mesmo quando eu trabalhava em algumas empresas, que jogavam a responsabilidade da inovação em cima de marketing e produto. E vamos lá. Eu acho que não é mais esse o caminho. Até porque podem vir ótimas ideias de departamentos que você nem acredita. de pessoas... Por isso que eu acredito em talvez uma coisa que você está falando no início do seu discurso, do sentido de você ter um grupo diverso. Porque quanto mais diverso você tiver, pessoas de várias etnias, homens, mulheres, que possam trazer... Cara, isso dá certo. Ideias diferentes. Isso pode ser interessante. Porque um grupo diverso, ele ajuda no crescimento de qualquer empresa. Hoje uma empresa que se prende muito no modelo antigo de que não... Eu sou tradicional. isso não funciona mais, né? Isso já está morto. Agora, o ponto é... Quais, na sua opinião, são os principais desafios no momento de novo? Você citou alguns. Eu acho que existe um processo complicado. A gente citou algumas aqui, mas existem várias outras, né? E eu acho que, na minha opinião, provavelmente não conseguiram convencer board acionista. Porque, vamos lá. Você está falando de paquidermes que tem que se movimentar. Você está falando que Kodak é uma empresa enorme. Blockbuster também. Blockbuster teve a opção de comprar o Netflix. Não comprou. E por causa disso, o Netflix abocanhou comer os caras vivos. E está se reinventando também. Fazendo novas experiências, utilizando novas tecnologias, inteligência artificial embarcada. Ou seja, ela vem num trend que a experiência com o próprio Netflix é diferente. Isso tem a ver com pessoas? Tem tudo a ver com pessoas? Sim. O RH está ferrado? É essa que é a verdade? Não, o RH não está ferrado. O RH tem que aproveitar a tecnologia para ajudar a recrutar quais são as pessoas ideais para o atendente do modelo e também entender os gaps, que é outra coisa que a tecnologia ajuda também. Hoje, a gente tem ferramentas que ajudam no processo seletivo através da inteligência artificial. Então, por exemplo, eu consigo mapear o Eric e entender as posições que são adequadas para o Eric para eu utilizar o melhor potencial do Eric. Porque imagina, coloca o Eric numa posição que não é uma posição que é adequada para ele, eu vou deixar de utilizar o melhor potencial que ele tem. Então, por exemplo, capabilities, entender quais são os skills, trabalhar muito bem os soft skills também, fora os hard skills, porque hard skills está toda hora mudando. Então, na hora que você começa a recrutar pessoas que têm características e soft skills muito fortes, você consegue transformar, você transforma o entorno, né? E eu falo que é um platô, né? Na hora que você tem uma trend, um grupo de pessoas, você vai olhando ali, aquele grupo que está indo para a sua sequência. 70% vai indo para a sequência que você está indicando, né? Da sua liderança, 15% fica na dúvida e 15% não quer no processo de inovação. O que você tem que fazer? Tem que avaliar se os 15% tem que continuar ou não tem que continuar. E, de repente, revisar se são aquelas pessoas que têm que continuar ali. Será que elas têm os soft skills necessários para que realmente façam com que a sua empresa cresça, né? Então, você acabou de falar, tudo é sobre pessoas. A gente vende para pessoas, a gente negocia com pessoas, a gente se relaciona com pessoas e o que a gente entrega de produtos são para que as pessoas utilizem. Então, a tecnologia, ela sempre vai ser o meio, inclusive no processo de inovação. Por quê? Porque alguém pensou. Alguém trouxe algo diferente para poder integrar dentro da tecnologia. Agora, esse negócio de pensar em algo diferente é engraçado, né? Porque se a gente olhar um pouco do passado, se a gente olhar um pouco, vamos olhar, de repente, para o Uber, né? Quanto tempo demorou para o negócio realmente ser alavancado para realmente tracionar, digamos assim? Demorou um tempão, né? O primeiro pegou aqueles early adopters lá atrás, né? Que eu acho que isso também é uma coisa geracional. Cultural. Cultural. Eu acho que existe uma situação de geração. A mobilidade é assim hoje. A micromobilidade é cultural hoje. E tem... Vamos lá, vamos pegar a situação... É geracional, né? A gente vai pegar o Uber, ele demorou quanto tempo para realmente para vir para o Brasil? Demorou um baita tempo para chegar. Hoje, cara, acho que muita gente não vive mais sem Uber. Muita gente está trocando o carro optando por ter um Uber, né? E aí... Só que isso você não acredita aqui. E o mundo exponencial. Então, a gente tem uma geração antiga que em algum momento ela vai deixar de existir, né? Uma geração, sei lá, vinda dos anos... Eu tenho 70 anos... Olha que meu pai anda de patinete, ele tem 70 anos, tá? Então... É... Exatamente, exatamente. Mas existe uma situação geracional... Você acha que... E a gente vive em um mundo que é exponencial, que a duplicidade de conhecimento acontecendo a cada... Eu acho que a última pesquisa que eu vi, umas 70 horas, que o conhecimento se duplica. Isso é um absurdo. Quer dizer, o mundo está absolutamente exponencial. Cara, como é que a gente sabe o que... Para onde a gente vai? Ah, não, eu preciso inovar, mas o que eu faço da minha vida, cara? Para onde que eu vou? Ou você está muito conectado com o mercado, tudo bem. Tem uma pessoa diversa, tem uma equipe diversa? Eu acho que tem que ter. Não funciona mais sem isso. Mas é um cara que tem que estar conectado no mercado? Ele tem que estar ligado no que está acontecendo no ambiente, no que está acontecendo no mundo? Tem que estar. Só que eu acho que o mais importante é ele estar conectado com ele. Quando a gente fala de pessoas, a gente tem que também trabalhar muito o autoconhecimento. E aí isso envolve muito a liderança das suas equipes, como você atua com as suas equipes. Eu, por exemplo, o treinamento de autoconhecimento foi uma coisa que eu trouxe na minha carreira constantemente. Porque se você está bem na sua vida, você vai estar bem nos seus negócios. E eu sempre falo que também, e aprendo muito isso, é que você primeiro empreende na sua vida, para depois você empreender nos negócios. Porque empreender não é você ter necessariamente um negócio, é abrir um CNPJ. Empreender é você fazer um projeto acontecer, bem se posicionar em uma empresa, executar e vestir a camisa daquela empresa. Isso é empreender. É fazer acontecer mesmo, né? Então, eu sempre acredito nisso, né? Se autoconheça, resolva o seu interior. Cara, porque tem muito espaço para exponenciar para todos os lados. Que nem você brinca comigo, ah, Lilia, você faz um monte de coisa. São várias coisas, só que eu tenho uma hora para cada coisa. Não é tudo de uma vez. Tem o dia de tal coisa, o dia de tal coisa, onde eu vou organizando e orquestrando. Tem dia que está corrido? Tem. Tem dia que eu durmo pouco? Tem. Tem dia que eu estou ansiosa? Tem. Mas eu também tenho que olhar e falar, Lilian, peraí, o que está bom para você? Porque tem que estar bom para mim, para construir as coisas. Então, eu acho que na hora que a gente pensa nas equipes, tem que estar bom para as equipes para elas poderem pensar diferente. Você não pensa no chuveiro? Eu sou aquela que está tomando banho e daqui a pouco vem o insight. Isso é demais. Eu sempre costumo falar uma coisa super... Cara, você falou uma coisa super importante. Que eu falei para todo mundo que amigos e pessoas que trabalham junto comigo, eu falo, cara, esquece você pensar em coisas disruptivas, em coisas novas. Aqui não acontece. Você vive num turbilhão de coisas para responder e para... É e-mail para responder, é coisa para entregar. Não funciona. E eu acho que tem uma coisa, o sentimento de dono, né? Porque eu quero fazer a empresa crescer. Esse podcast, ele veio de uma vontade minha porque eu sabia o quanto é importante o mercado de podcasts e a distribuição de conteúdo que isso existe e está latente. Todo mundo está fazendo isso e existem pessoas fazendo o bem feito ou as pessoas fazendo o mal feito. Mas independente, existe espaço para todo mundo. Só que uma forma que você tem de distribuição de conteúdo. Só que para mim, na minha opinião, foi uma forma de inovar dentro da empresa. Porque eu tinha o sentimento de dono de que... E eu não tive essa ideia maravilhosa pensando lá dentro da empresa porque eu não ia conseguir ter isso. Então, as pessoas precisam levar um pouco para si. Falaram que, peraí, eu estou trabalhando no lugar, como é que eu consigo deixar meu legado naquele lugar? Como é que eu faço essa coisa? E aí, eu queria aproveitar e emendar para uma outra pergunta. O que eu fiz aqui não foi uma inovação disruptiva. Eu acredito que foi uma inovação incremental para a empresa. O que você acha que é mais interessante? Uma inovação incremental ou uma inovação disruptiva? Depende do momento. Depende do momento. Você tem que entender o momento que você está na empresa. Porque, às vezes, a empresa não aguenta uma inovação disruptiva. Ela não está preparada para aquilo. Mas uma incremental já vai fazer grande diferença, já vai movimentar um grupo de pessoas que pode preparar a empresa para ela chegar no momento de fazer uma inovação disruptiva. Quando eu fui para o Summit da Singularity, toda a inovação que eles fazem é para tocar um bilhão de pessoas. Então, toda a solução que é criada é para tocar um bilhão de pessoas. Ok, não precisa tocar um bilhão aqui. Toca um milhão que você já está fazendo sua parte e as outras empresas começarem a tocar um milhão e um milhão e um milhão e um milhão. Tem gente que não faz nada e fica só esperando. Então, eu sou muito de... O que eu posso fazer? Eu brinco com a historinha do passarinho que ia apagar o fogo. Porque o elefante tinha a tromba dele e passava lá e falava, passarinho, mas por que você está jogando água? E aí, isso eu trago muito para a sustentabilidade, né? Por que você está jogando água com o seu bico? Você não vai apagar o fogo nunca. Ele falou, estou fazendo a minha parte. Por que o elefante não foi lá e jogou com a tromba dele e ajudou a apagar mais rápido? Quando eu coloco um patinete na rua, é um passarinho jogando a água. Se eu colocar um monte ou se outras empresas tiverem essa mentalidade de colocar o carro elétrico ou colocar os meus patinetes ou tentar trazer essa visão de sustentabilidade ou fazer a coleta do lixo, fazer alguma coisa diferente, são mais passarinhos. Daqui a pouco a gente tem um monte. e as coisas vão se transformando. Então, pensar em disrupção e pensar em incremental, qual que é o momento, né? Às vezes o incremental e daqui a pouco você está criando uma coisa disruptiva. Por quê? Você já fez o incremental, você já trabalhou a sua jornada ali, já foi construindo e daqui a pouco, o Eric vai falar, não, agora eu vou fazer um algo bem diferente porque eu já estou preparado. e a empresa também para aguentar, entendeu? Sim. Eu concordo com você 100%, mas eu acho que não dá para a gente ficar também, a gente tem que olhar sempre o mercado porque essas disrupções acontecem quando a gente menos espera. Se você for ver a curva de adoção de inovação, ela demorava, né? Se a gente for pegar, vou usar o mesmo exemplo do Uber, demorou certo tempo para pegar. hoje, eu não sei se uma, porque a velocidade da comunicação, a velocidade com que a informação chega para a gente, que tem um novo aplicativo disponível, é num piscar de olhos, é impressionante. Então, é justamente porque a gente entra no mundo exponencial, né? Mas aí eu quero fazer um... Então, o que eu quero dizer com isso? A disrupção, ela acontece, que a gente não pode deixar de olhar o que está acontecendo no mercado e é o que a gente falando sobre explitar a empresa, vamos dar um exemplo, pelo menos na prática, o que significa? Significa você tirar um certo departamento, você criar um certo departamento dentro da sua empresa, onde aquele departamento seja focado em inovação. Um departamento de open innovation. Exatamente, que ele seja completamente, inclusive com um budget separado, um budget para ele, porque quando vê, muitas vezes, se o CFO ver aquilo dentro da empresa, vai ver, pô, isso é custo. Não, naquele cara, eles são feitos para pensar em inovação. Inclusive, tem um livro muito bom a respeito de inovação, que eu acho que todo mundo deveria ler, que é a do Clayton Christensen, sendo o dilema da inovação. Esse livro, para mim, ele foi fundamental, inclusive foi uma das coisas que me motivou a fazer esse bate-papo contigo. Mas acho que tem um ponto fundamental, quando a gente fala de inovação, que ele está justamente ligado à cultura do erro. a gente precisa entender que inovação é erro, é tentativa e acerto. Só que quando a gente vai para uma cultura como a nossa, brasileira, a América tem um mindset um pouco diferente para isso. Não posso errar, né? Não posso errar. A gente vai para uma cultura onde eu não posso errar. Como que a gente convence gestores de que, não, peraí, cara, ele errou, sim, ele errou, mas veja bem, ele errou para, de repente, acertar lá na frente. Pode ser que a gente cometesse esse mesmo erro lá na frente se fosse pior. Então, ele errou agora. É a mentalidade de startup. É melhor você errar testando as suas MVPs, fazer um investimento mais baixo do que você errar com a empresa muito grande. Então, testa tudo antes e aí entra no modelo do Open90 que você colocou. Porque acho que o gestor tem que começar a pensar nesse tipo de modelo. Antes pensava em POC, né? Vamos fazer uma prova de conceito e ver se funciona. Não, é de repente colocar a gente mesmo, criar um mini, como se fosse um modelo startup para começar a testar esses tipos de operações. porque o convencimento sempre está em, tipo, qual que é o meu impacto no custo? Quanto que eu não vou conseguir perder de dinheiro? Exato. E às vezes é testar pequeno. Eu sempre falo isso para as startups, para a gente sempre testar com as MVPs, né? Olhem as MVPs, vejam se funciona para depois a gente escalar. Porque é muito mais difícil você fazer um investimento muito mais alto e errar, porque a dor vai doer mais. Sim. Então, pensando nesse aspecto, eu acho que uma forma de convencimento é pensar com a mentalidade startup. Tira um grupo, como você disse, cria um budget separado mesmo e vai testando os modelos ainda de forma menor para entregar para o mercado. Para ver se de alguma forma aquilo tem alguma escala no futuro, né? Ah, e sempre pensando como é que isso pode ser escalável. Exatamente. Então, esse que é um ponto fundamental. Beleza, eu já vi muito o MVP acontecendo que no final das contas falou, olha, que incrível. Para aquele grupo de 20 pessoas que eu dei, todo mundo adorou. Como é que você aconselha esse uso de MVP que para mim também, obviamente, é o caminho correto. Mas qual é o caminho que você tem alguma... Alguma fórmula mágica, sei lá, para usar? Não, a gente sempre... O que é assim, como eu invisto em alguns segmentos de mercado, desde mercado, tem o startup do mercado agro, tem startup do mercado de educação, tem startup de recrutamento e seleção de pessoas, cada uma tem a sua característica. Mas todas já vieram com as suas características de ou estar envolvendo um aplicativo, colocando tecnologia embarcada, fazendo coleta de dados, pensando de uma forma que a inteligência artificial possa ajudar dentro do processo dessa escala. Sempre a tecnologia está envolvida nesse meio para que consiga ser algo escalável. Eu sempre falo, o que você consegue fazer sem ser você? Pode ser o seu avatar, e aí a gente tem o metaverso chegando agora que também tem um segmento muito escalável, que aí a gente pensa a nível global e tem espaço para muita coisa e que também vai ser um aspecto cultural para ser muito bem trabalhado, inclusive com a mobilidade e a gente tem que olhar isso, né? Como é que eu faço alguma coisa, tipo, onde é que a Lilian pode estar milhares de vezes em vez de estar uma única vez? como é que a minha solução pode estar milhares de vezes em vez de estar em uma sala só para 20 pessoas? E aí isso é pensar escalável, todo momento você estiver construindo alguma coisa. Óbvio que muitas vezes você tem que trabalhar alguns produtos para se formar, para formar marca, para depois você pivotar e ir para uma linha escalável, mas você já tem que estar com aquilo ali no radar, olha, depois eu consigo seguir assim, embarcando tecnologia, o mercado que está vindo, ele permite tais condições, e ver o que você quer fazer, porque algumas coisas elas são escalonáveis, outras são escaláveis, e aí você ir vendo qual modelo você vai seguir, normalmente você vai para o escalonável, primeiro depois você escala, né? Sim, sim. Indo pelas fases. É, eu acho que vem funcionando muito bem, eu acho que realmente o MVP ele é a saída, e também é uma coisa, um conceito também que já é antigo até, se você for ver, em termos de... Sim, se for comparar com o POC. Exato, é uma coisa super antiga. Então assim, e a gente vê muitas empresas hoje, eu acho que, acho que para o bem da humanidade, o bichinho da pandemia, que não foi nada bom, picou muita gente, eu quero dizer no sentido de ter mostrado o que tem lá fora, de o quanto essa velocidade toda, ela é interessante, mas ao mesmo tempo ela é perigosíssima, porque se você parar, é aquela velha história, se você ficar, o bicho pega, se você correr, o bicho come, não tem muito o que você fazer. A verdade é que, enquanto você não ficar olhando, já era, se você não olhar o mercado, se você não olhar para dentro da sua própria empresa, olhando para aqueles professores pardais que deve ter lá dentro, que são os caras que você tem que olhar, tem um livro da Netflix agora, que é do Reed Hastings, que ele fala sobre a política da Netflix, enfim, não me recordo agora o nome, mas ele fala justamente sobre a liberdade, a autonomia para as pessoas. eu acho que no final das contas, cada vez mais, os chefes, os superiores, os líderes, eles têm que começar a dar um pouco mais de autonomia para as pessoas, para que elas possam sentir uma, ali ele pode criar algo, eu acho que é legal você ter a mentalidade de dono, mas não é legal você ter a mentalidade de dono em uma empresa errada, naquela empresa que de repente não dá muito valor para isso, então aí está o fato de você ser adequado na empresa que dá valor. Isso é importante, é importante avaliar também o nível de maturidade. Exato. Porque assim, as pessoas começaram já se formarem no online, elas têm que ter metas, têm que ter maturidade, não tem que não ter a gestão, ah, deixei totalmente livre, isso é importante, porque houve um impacto nesse modelo de, ah, só trabalhar home office, muitas empresas, as pessoas não quiseram voltar, quiseram continuar home office e algumas tiveram um impacto pós isso, no início legal, estavam produzindo, depois diminuiu um pouco, porque era diferente a dinâmica, então saber atuar muito com o híbrido, a liderança tem que se adaptar, eu acho que a liderança ela é fundamental de como é que ela lida com esses tipos de liderados que estão home office, estão híbridos, como é que eles estão olhando esse tipo de tendência, e óbvio, eu acho que dar liberdade ela é fundamental, mas também as métricas elas se fazem necessárias. Sim. Eu tenho isso, tipo, eu tenho algumas pessoas que são júniores ainda trabalhando comigo, eu tenho que ter um acompanhamento, porque eu estou preparando o nível de maturidade delas, então eu tenho que, peraí, como é que está, como é que não está, é por aqui, não é, isso é importante, porque ninguém nasce formado, não nasce pronto, e eu vivenciei muito isso, a minha carreira foi toda, de estágios ali, experienciando, e olhando lideranças que me deram drive, que me orientaram, então é a minha obrigação orientar também, para que as pessoas também evoluem e cresçam, e não dá para deixar solto 100% não, dá para deixar pensar, sim, pensa, traz ideia diferente, cria reuniões de brainstorming, de como é que você está, o que você acha, como você pensa, de estimular, mas tipo, deixar totalmente solto, eu não acho que funciona. Concordo, concordo com você. Lilian, acho que se deixar aqui, a gente fica conversando aqui por uns 40, 50, uma hora, facilmente, porque inovação é uma coisa gostosa de se falar a respeito, e é legal a gente passar adiante a palavra, digamos assim, porque é bom ver com que as pessoas cada vez mais consumam esse tipo de conteúdo de inovação, e saibam mais ou menos para que caminho seguir nesse sentido, porque isso só ajuda, eu acho que na verdade esse bate-papo aqui, apesar de ser a nossa mesa de bar virtual aqui, ou gravada, enfim, eu acho que ele serve para que a gente consiga passar cada vez mais esse conteúdo, e eu só quero te agradecer por estar junto aqui, por obrigado a passar um pouco da sua história, do que você já passou, que eu tenho certeza, e eu fico felicíssimo de ver uma mulher como você está com tantas coisas bacanas que você criou, é sensacional, então é um orgulho ter você aqui, muito obrigado mesmo. Eu agradeço, quero aproveitar e falar para o pessoal, segui a Mobile no Instagram, arroba Mobile Brasil, meu Instagram é lili__primalbuquerque, eu passo conto de startup, falo algumas coisas, quem quiser saber também sobre investimento em startups, estou na bossa nova que é um fundo de investimentos, então a gente investe em startups que tenham mulheres na liderança, então tem a nossa tese lá, só digitar pool leads aí no Google que vocês vão achar. Então eu quero agradecer e mais uma dica, quem quer aprender sobre tecnologia, sobre autoconhecimento, ou seja, de inteligência artificial até autoconhecimento envolvendo empreendedorismo, tem uma plataforma gratuita que é a do Instituto Exo de Empreendedorismo, a gente tem mais de 900 cursos gratuitos na plataforma e vai estar acontecendo agora nos dias 15, 16 e 17 de novembro o Summit Exo de Empreendedorismo, vou estar também participando de um painel lá, é um conteúdo gratuito, a gente quer cada vez trazer mais um mindset empreendedor para as pessoas, então é só acessar www.institutoexo.com.br e me acompanha aí nas redes, vamos conversar, estou super conectado e à disposição de todo mundo, obrigada. Está dado o recado, obrigado, obrigado, espero que você tenha gostado de estar com a gente nesse bate-papo aqui, eu tenho certeza que para quem ficou até agora deve ter gostado demais, então obrigado mesmo. Obrigada, gente. Valeu, gente, até a próxima, obrigado.